Vou começar, então. Tudo bem aí, né, Chi? ...ter, né, estar aqui mais um dia do Centro de Estudos, Departamento de Unicoregível de Petrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje são 25 de setembro de 2020, e é uma honra ter a doutora Camila com a gente aqui hoje, né? A doutora Camila, ela é hoje em dia responsável, né, dentre outros ambulatórios, né, Camila? Pelo ambulatório de educação, compartilha a gestação. Tem uma experiência grande, né, no acompanhamento dessas pacientes, principalmente das pacientes diabetes, né, pré-gestacional, pós-gestacional. Ela é mestre em ciências aplicadas à saúde do adulto, pela faculdade do medicamento do FMI, e também é membro do serviço de tecnologia e metodologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Schneider, ele é coordenador da maternidade, Otocirne, ele é membro do serviço de prenatal de autor risco, tanto do Hospital das Clínicas quanto do Hospital do HHC, e a pessoa convidada do Departamento de Ginecologia Obstetriz da UFMG. É uma honra ter vocês aqui, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Viu, Camila? Oi, gente. Bom dia, então, a todos, né? Eu que agradeço, Mária, o convite, né? É sempre muito bom participar desses encontros e falar desse assunto que eu gosto muito, que é muito do meu dia a dia. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. O que eu não estou conseguindo? Põe no modo apresentação, já está certinho, assim. Só apresentado no PowerPoint mesmo. Isso. Pronto. Bom, então, gente, Mariana me convidou para falar um pouquinho sobre diabetes e gestação. É um assunto aí extremamente amplo, né? Tem várias abordagens aí que a gente poderia fazer. E aí eu propus, então, que a gente falasse das condutas, né? Tanto pré-natal, né? Do tratamento em si, mas também falando um pouco da conduta periparto e do pós-parto, né? Que a gente muitas vezes discute muito a questão do diagnóstico. E aí, quando chega nessa parte aí de parto, pós-parto, nunca dá tempo de falar muito. Eu acho que é de fundamental importância a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, só para contextualizar, né? A gente tem a hiperglicemia na gestação, né? Ela pode se dar de duas formas. Com diabetes prévia à gestação, né? Que vai complicar aí cerca de 1 a 2% de todas as gestações. E que vai ser aí cerca de 20% dos casos de diabetes na gravidez. Sendo que o da diabetes do tipo 2 é o mais prevalente, né? Na nossa população. E vai ser o mais prevalente também na gestação. E a gente pode ter aquele diabetes, né? Aquela hiperglicemia que foi diagnosticada na gravidez. E aí eu posso ter o diabetes estacional para prejuízo, né? Com uma prevalência aí muito variável. Depende muito dos critérios diagnósticos utilizados da população. Mas com uma média aí de 16%. E a gente tem aí nos últimos 10 anos, né? Esse termo overdiabetes. Que seria aquele diabetes prévio. Mas que não era até então diagnosticado. E que foi diagnosticado então na gestação, né? E aí a gente sabe hoje que 1 em cada 6 nascimentos, né? São em mulheres com algum tipo de diabetes. E que a grande maioria, 84%, vão ser casos de diabetes gestacional. E como que são esses números no Brasil, né? O Brasil é o quarto país com as maiores taxas de diabetes no mundo, né? A prevalência de diabetes gestacional no Sul sugira em torno de 18%. E lembrando, né? Que são dados do vídeo de PEL desse ano. Que a gente tem aí mais de 50% da população brasileira com excesso de peso. Sendo 20% com obesidade, né? E a prevalência, a incidência de obesidade, ela anda em paralelo com a do diabetes, né? E aí também do diabetes gestacional. Então, eles estão muito associados, né? 58% dos casos de diabetes são atribuídos à obesidade. Então, falando um pouquinho sobre o diabetes pré-gestacional, né? O diabetes pré-gestacional, ele vai ter algumas particularidades no seu manejo em relação ao diabetes gestacional, propriamente dito. Por quê? Porque eu vou ter uma hiperglicemia já periconcepção, que vai aumentar o risco de malformações congênitas. O que a gente não vê, né? Nos casos de diabetes, que vai aparecer aí a partir do segundo, terceiro trimestre da gestação. E essa hiperglicemia, quanto maior o grau de hiperglicemia, e isso é avaliado por estudos aí, através da hemoglobina glicada, por exemplo. Quanto maior o nível de glicada, maior é esse risco, né? Sendo que a gente tem aí que uma glicada em torno de 7,5%, que é um diabetes descontrolado, mas nem tanto, está associada a um risco de 4% de malformações. Quando essa glicada quase dobra, né? A gente quintuplica esse risco. E, por outro lado, quando a gente investe em reduzir essa glicada e melhorar esse controle de glicêmico periconcepção, eu vou ter também a correspondência da redução desse risco, né? O risco parece ser igual com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Ah, aqui saiu errado, diabetes tipo 2, né? Porém, as gestantes com diabetes tipo 1, elas vão ter um risco maior de complicações microvasculares, exatamente por terem um tempo maior de diabetes, né? E isso é uma particularidade aí que vai complicar mais essas gestações, né? Com DM1. Além dos outros desfechos, que a gente vê no diabetes gestacional mesmo, né? De partes prematuras, pré-eclamps, aumento de maior mortalidade, né? Péreo natal, fetos giga, macrossômicos e parto cesárea. Então, é muito importante, né? Quando a gente fala em diabetes prévio, a gente investir mesmo na pré-concepção, né? Porque é na pré-concepção que a gente vai realmente alertar a mulher para isso e prepará-la para gestar, né? Para a gente poder reduzir o risco dessas complicações. E aí, entrando no diabetes gestacional propriamente dito, né? O que a gente tem aqui? Vou falar rapidamente aqui, né? Não tem como não falar do diagnóstico. O diagnóstico já foi por muito tempo aí muito discutido, né? Exatamente por a gente ter vários critérios diagnósticos aí ao longo dos anos. E aí, nos últimos 10 anos, tem sido mais usado, né? Aqueles critérios propostos aí, propostos pelo IADPSG, depois do estudo RAPO, né? Onde a gente usa níveis mais baixos de glicemia em associação aí aos riscos de desfechos maternos e fetais, né? Desfavoráveis. Então, a gente vai ter esse rastreamento começando aí no início do pré-natal, né? E aqui é uma proposta, né? Que foi feita aí por esse grupo aí da Organização Pan-Americana de Saúde, mas em conjunto com várias outras entidades, né? E que foi apoiado pelas grandes instituições aí que estudam diabetes, né? Tanto americanas quanto nacionais. E esse modelo seria a gente tendo, né? Condições aí, uma viabilidade financeira e uma disponibilidade técnica ideal, onde a gente teria aí 100% de sensibilidade para detectar os casos, né? Então, imediatamente no início do pré-natal, a gente vai fazer o rastreamento pela glicemia de jejum, né? Essa glicemia de jejum estando maior ou igual a 126, que é o nível que a gente usa para o diabetes fora da gestação. A gente vai ter, né, uns casos já de diabetes méritos prévia à gestação, que é aquele caso do over diabetes, né? Quando essa glicemia de jejum, ela está menor que 126, porém maior que 92, a gente já pode falar no diabetes mérito gestacional, né? Precoce. E se ela estiver menor que 92, eu vou, então, fazer o rastreamento com a curva de destrozol em uma etapa só, usando 75 gramas de destrozol entre 24 e 28 semanas. E aquelas gestantes que começam o pré-natal mais tardiamente, né? Entre 20 e 24 semanas. Eu espero as 24 semanas para fazer a curva e após aí esse período, né? Ela já imediatamente vai para a curva, não precisa de fazer o jejum primeiro para a gente não perder mais tempo, né? E aí, um valor dessa curva, né? Ou jejum, uma ou duas horas alterado, já faz, já preenche o critério, então, para o diabetes gestacional. Sendo que, se eu tiver um valor de duas horas maior que 200, eu já posso falar no diabetes prévio também, que é o critério que a gente usa fora da gestação. Bom, e aqui, eu trago esse questionamento, que acho que a gente pode até discutir depois, né? Porque, senão, não dá tempo da gente falar tudo, se a gente discutir muito agora o diagnóstico, sobre a necessidade de confirmação dessas glicemias de jejum alteradas, né? No primeiro trimestre, idealmente, né? O antes dessas 20 semanas, né? No nosso protocolo, aqui do HC, que eu participei, né? Aí, da elaboração, a gente coloca essa necessidade de confirmação. Eu acho importante isso, né? A gente fazer um diagnóstico que vai mudar tanto aí a conduta, né? Baseado em um exame só, principalmente porque a maioria dessas mulheres vão ser assintomáticas, né? E a gente sabe que existem erros, claro, tanto pré-analíticos quanto analíticos. Mas acho que a gente pode discutir isso depois. Bom, rapidamente, né? Lembrar dos fatores de risco que vão estar associados, principalmente em relação à questão mesmo do sobrepeso e da obesidade, dessa predisposição familiar de diabetes, né? Desses antecedentes pessoais de alterações metabólicas, além de antecedentes obstétricos aí, né? Um passado obstétrico desfavorável. Lembrar que esses fatores de risco, né? Principalmente na nossa população, que já é uma população que tem um risco aumentado de diabetes em geral, eles não devem ser usados como critérios de rastreamento desse diabetes gestacional, né? Que ele deve ser, esse rastreamento, ele deve ser universal, né? Sempre que possível. Bom, então, entrando agora propriamente no tratamento, O que que a gente tem que lembrar em relação a esse tratamento, né? O tratamento de diabetes gestacional, ele é, de fato, uma janela de oportunidade, né? Eu até costumo falar com muitas pacientes, né? Que, às vezes, elas são salvas pelo diabetes gestacional. Porque é um momento que a gente tem ali de aproveitar toda a motivação da gestação, né? Para tentar realmente mudar hábitos que podem impactar na saúde futura daquela mulher, né? Então, a gente sabe que tratando diabetes na gestação, a gente vai reduzir não só morbidade materna, né? A curto prazo, reduzindo as complicações aí da gestação em si, né? Mas também a longo prazo. Porque eu vou estar contribuindo exatamente para poder tentar melhorar a saúde dessa mulher, investir em bons hábitos, para poder reduzir os riscos que ela tem aí ao longo da vida, de ter desde um diabetes gestacional em gravidez futuras, até um risco de diabetes tipo 2 e de doença cardiovascular. E também vou estar atuando em reduzir a maior mortalidade perinatal e daquela criança, né? A longo prazo. Então, desde de reduzir complicações neonatais, né? Mais imediatas, como toco-traumatismo, descomposto respiratório, né? Hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, dentre outros. Mas também a médio e longo prazo, reduzindo o risco de uma obesidade infantil e na idade adulta, de diabetes tipo 2, né? De síndrome metabólica, de slipidemias e também, consequentemente, de risco cardiovascular. Bom, a abordagem terapêutica da hiperglicemia, né? Tanto no diabetes prévio, quanto no diabetes gestacional, a gente tem três grandes pilares, né? A dieta, né? A terapia nutricional, que ela é de fundamental importância, né? A atividade física, sempre que possível e a automonitorização da glicemia. No caso do diabetes prévio, claro, né? Eu sempre vou estar usando algum medicamento, porque isso não vai ser suficiente para controlar a glicemia. Mas no diabetes gestacional, né? Essa terapia não medicamentosa, ela vai ser suficiente para um controle glicêmico, né? Para eu reduzir aqueles riscos todos que eu comentei, né? E ter um bom desfecho aí de gestação na imensa maioria das vezes. É importante a gente lembrar, né? Que o sucesso dessa abordagem, desse tratamento, ele depende realmente de um pacto, né? Que a gente faça aí com a família e nem é só com as gestantes, né? É muito importante aí a gente envolver a família, o marido, né? Também nesse apoio, porque não é fácil, né? A gente, a gravidez aí, vocês todos sabem disso, que é do dia a dia de vocês, ela está associada aí. É um momento aí que gera, né? Algumas inseguranças, ansiedade, são muitas mudanças. E aí, você com tudo isso, ter que fazer restrições na alimentação, ter que mudar hábitos ali naquele momento, né? É um curto período ali de tempo. Realmente, você tem que ter um suporte para a gente garantir a adesão e o sucesso do tratamento, né? E, em termos de medicamentos, né? A gente vai ter, basicamente, a insulina, os seus análogos e os hipoglicemiantes, e principalmente a metformina. Bom, então, entrando na terapia nutricional, ela deve ser oferecida para todas as pacientes, né? E ela vai ser, como eu já disse, suficiente na imensa maioria delas. Então, de 70% até 92%, né? E esse 92% aí, entram os casos realmente de diabetes estacional leve, né? Principalmente esses casos de diabetes que a gente diagnostica, né? Pelo critério aí mais recente, vai ser suficiente, né? E a gente tem que lembrar que o objetivo da dieta é atingir, sim, a normoglicemia, mas sem levar um quadro de cetose. Então, a gente tem que tomar cuidado com restrições aí muito radicais, né? E com o objetivo de promover um ganho de peso adequado da mãe, mas principalmente do feto, né? Levando ao bem-estar fetal. Então, não adianta também a gente ver, né? Às vezes, algumas pacientes restringindo demais, com medo da insulina, por exemplo, e estando com... Prejudicando aí a própria nutrição, né? O ganho de peso, que acaba tendo impacto também no peso fetal. E é importante a gente fazer uma avaliação antropométrica inicial, né? Porque vocês vão ver que as condutas são muito baseadas, né? Naquele índice de massa corporal prévia à gestação, ou quando a mulher não sabe isso, né? Seu peso, por exemplo, prévio, a gente usa da primeira consulta pré-natal. E também, claro, né? Avaliar junto ao ganho de peso que ela já teve, como que é esse índice de massa corporal atual. Bom, então, o valor calórico total, ele gira em torno de 1.800 a 2.500 calorias dia. A gente tem que evitar, realmente, dietas com uma restrição maior, que seriam aquelas com menos de 1.500 calorias. Tem algumas pacientes que são pequenininhas, né? São mais baixinhas, e tudo que a gente acaba, às vezes, fazendo esse cálculo e cai aí entre 1.500 e 1.800. Mas, menos que 1.500, a gente acaba aumentando o risco de cetonemia, e a gente deve, então, evitar, né? E aí, eu vou calcular esse valor calórico, né? Eu posso fazer um cálculo, tanto pelo peso ideal, né? Com 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal, ou pelo peso atual, né? E aí, a gente pode variar isso desde 12 calorias por quilo dia até 40, né? Dependendo aí desse MC. É muito importante a gente fracionar refeições, né? Isso não só para o diabetes gestacional, mas a refeição, né? A alimentação da grávida, em geral, né? Ela deve evitar longos períodos de jejum, né? A gravidez não é momento aí para fazer jejum intermitente. E, quanto aos edulcorantes, né? Os adoçantes, eles são permitidos, eles podem ser usados com moderação, né? A gente vai preferir os adoçantes naturais, né? Estévia, sucralose, xilitol, eritritol, e evitar, principalmente, a sacarina, o ciclamato de sódio. Podendo usar, também, com moderação, aspartame, a cisulfame. Mas é importante a gente sempre estimular, estimular, de aproveitar esse momento para poder perceber melhor o sabor natural dos alimentos, exatamente para ir tentando diminuir a dependência daquele paladar muito adocicado. Bom, o ponto de partida sempre é uma boa na amnésia alimentar, né? Eu tenho que saber, de antemão, como que é a rotina alimentar daquela mulher? O que ela gosta de comer? Quais são os hábitos da casa dela? Não adianta eu passar uma dieta ideal que não tem nada a ver com a cultura dela, com o que ela pode comprar, né? Com o que ela gosta de comer. Ela não vai fazer, né? E a gente não vai ter sucesso. Então, eu tenho que tentar adaptar dentro da realidade, e isso é muito importante, principalmente, na nossa realidade do SUS, né? Bom, e aí eu vou estimular alimentos ricos em fibra, com menor índice glicêmico. Essa questão do índice glicêmico, gente, eu acho muito importante a gente falar por quê. Apesar dos estudos não mostrarem o impacto em reduzir o índice glicêmico em desfechos duros, como, por exemplo, redução de macrosomia, de taxas de cesáreas, mas tem um impacto muito importante no controle glicêmico que está associado à necessidade de menores doses de insulina. E a gente vê isso muito na prática, né? A gente reduzir o índice glicêmico das refeições, sempre adicionando as frutas, iogurtes, sementes, oleaginosas, né? Usar isso, essas combinações, principalmente nos lanches, né? Preferir os carboidratos integrais. Então, isso tem realmente um impacto importante. Reduzir o consumo de sal, estimular as pacientes a lerem os rótulos, a saberem interpretar, né? E tentar cozinhar em casa, né? Preferir sempre o preparo ali da comida em casa. E evitar os processados, os ultraprocessados, né? Os alimentos adicionados aí de sacarose, mel, xarope de glicose e de frutose, né? Então, aqui só a ilustração de um prato ideal, né? Com pelo menos metade aí de vegetais, né? Cruz ou cozidos, claro, com a ressalva aí do cru pela questão da toxoplasmose. Bom, e os ajustes, eles vão ser baseados no controle glicêmico, no ganho de peso materno e fetal. Então, a gente sempre parte ali daquele ponto inicial e vai ajustando. Porque, como eu sempre digo, a gravidez, ela é dinâmica, né? Não significa que uma coisa que está funcionando bem num primeiro momento, vai funcionar bem a gravidez inteira. Então, essa necessidade calórica, ela vai aumentando ao longo da gestação, né? E o controle glicêmico também vai se modificando, né? A glicemia tende a ir aumentando também com o passar da gestação e a gente vai fazendo ajustes, né? Então, aqui só para ilustrar mais uma vez, né? A gente tende a restringir um pouco os carboidratos, né? A gente sai daquele padrão de 60% de carboidrato, podendo chegar até 40% se eu tiver realmente um controle glicêmico mais difícil, né? Estimulando aí, com no mínimo 175 gramas por dia, isso é o que a ADA coloca. Em alguns momentos, a gente consegue um bom controle com ganho de peso adequado, até usando um pouquinho menos do que isso aqui, né? A questão das fibras, diminuir o consumo de sacarose, né? Garantir um bom aporte proteico. Lembra que a proteína, ela é muito importante para a saciedade, né? Então, se eu vou reduzir carboidrato, eu tenho que garantir esse aporte de proteína, que ela é importante, claro, né? Para outras questões, inclusive para a questão aí da nutrição fetal, mas ela que vai me dar saciedade para eu não ter que aumentar demais o consumo de gorduras, né? Principalmente gordura saturada. Então, eu vou preferir os mono e poliinsaturados, né? Até para garantir o aporte de ômega 3. Bom, e aqui só um alerta, né? Que dietas low carb, onde eu vou reduzir muito esse aporte de carboidrato, menos de 35%, e a cetogênica, que seria um extremo, né? Dessa low carb, com menos de 10%, né? Quando a gente chega aí com 20 gramas de carboidrato por dia, elas não são recomendadas na gestação, né? Elas geram, podem gerar um aumento de ansiedade, elas são mais restritivas, e principalmente, né? Elas acabam levando a um consumo aumentado de gorduras, e muitas vezes gorduras saturadas, que levam a um aumento de ácidos graxos livres e circulantes, aumento do nível de triglicérides, isso por si só piora a resistência insulínica, e também está implicado, né? Esse perfil lipídico mais desfavorável, a gente está vendo cada vez mais estudos apontando que isso por si só tem um impacto em aumentar o risco de fetos de Ig, de macrossomia fetal, e de todas as complicações associadas. Além disso, existem preocupações também referentes à questão do neurodesenvolvimento, né? Principalmente por conta desse risco aí de cetose, de cetonemia. Bom, e qual seria esse ganho de peso ideal, né? Porque a gente vai estar controlando aí, avaliando o controle glicêmico, e sempre também olhando esse ganho de peso materno, né? A gente tem essa tabela clássica aqui do IOM, né? Que tem até nos cartões de pré-natal, onde a gente tem esse ganho aqui, por exemplo, que uma mulher com IMC adequado prévia à gestação, ele pode chegar até 16 quilos, né? E no sobrepeso 11,5 e na obesidade 9. Eu sempre fiquei muito incomodada com isso aqui, porque, primeiro que, quando a gente vai ler, né? Isso é um trabalho muito antigo, onde a gente tem uma representação muito pequena de gestantes com diabetes, né? E, então, isso realmente, se a gente for transpor isso para a realidade da paciente com diabetes, a gente vai ver que aquelas que realmente aderem ao tratamento e conseguem ter um bom controle, elas vão ter ganhos de peso aí muito menores, né? Do que esses. E aí a gente tem esse trabalho mais recente, né? Que fez parte de um projeto maior, que mostrou que realmente, né? Quando a gente vem principalmente para essa faixa de obesidade, né? E ela deve ser, sim, estratificada, porque uma obesidade grau 1, né? Um IMC de 31 é diferente de um IMC de 45, né? Então, a gente vê que realmente esses ganhos de peso menores estão associados a melhores desfechos, né? Maternos e fetais. E, muitas vezes, esse zero aqui, né? A gente vê isso como uma prática. Aquela mulher que adere bem ao tratamento, Às vezes, ela tem uma perda de peso inicial, depois ela recupera esse peso, e quando a gente olha o ganho de peso total, ela está no zero a zero, né? Ela não ganhou peso nenhum. E isso é muito bacana, porque não só a gente tem realmente estudos mostrando que essa perda de peso nesses graus mais avançados de obesidade, elas estão implicadas em reduzir riscos de complicações, de parto prematuro, de fetos de Ig, né? Bebês macrossômicos. E sem aumentar a taxa de pique. Então, isso é interessante. E, principalmente, por quê? Depois, essa mulher vai ganhar o bebê, ela já vai ter aquela perda de peso ali. E, se ela realmente consolidar bem aqueles hábitos, ela vai conseguir, depois, ir perdendo esse peso e vai ganhar muito em saúde, né? Então, a perda de peso, ela não é um objetivo formal, mas ela é uma consequência. Quando a gente tem uma boa adesão, né? A gente vê que, principalmente, no período inicial, naquelas primeiras semanas, existe, sim, uma redução de peso, que ela é proporcional ao acesso de peso, né? E que, depois, isso tende a estabilizar e a chegar num ganho de peso controlado. Bom, e a atividade física? A gente não tem grandes evidências, né? Mostrando o impacto da atividade física, até porque são trabalhos que são mais complicados de serem feitos, né? Tem menos investimento também. Mas, a gente tem dados que nos mostram que uma atividade física, né? De moderada intensidade, ou uma regularidade, né? É aí que a gente recomenda de 15 a 30, às vezes 40 minutos por dia, 3 a 4 vezes por semana, né? Ou 150 minutos por semana, no mínimo, né? Alcançando aí 50% da capacidade aeróbica, principalmente se for uma atividade combinada, né? De exercício aeróbico e resistido, junto, a gente consegue reduzir a resistência insulínica, isso vai ter um impacto nos níveis de glicemia, tanto de jejum quanto pós-prandiais, e vai refletir uma redução da necessidade de insulina, nas doses de insulina, além de nos ajudar nessa promoção de melhores atos de vida, que a gente quer que sejam permanentes, né? É importante orientar a paciente a sempre alimentar antes, principalmente aquelas que usam insulina, né? E evitar de se exercitar num período que coincida com o pico da insulina, né? Naquelas que usam insulina, principalmente, né? É um diabetes prévio, naqueles esquemas mais intensivos, né? De basal, bolos, sempre fazer a glicemia capilar antes, né? E a gente tem várias opções que seriam seguras, né? Desde a caminhada, que é a mais fácil, né? Mas também yoga, pilates, né? Treinamentos aí de força, e os aeróbicos aí de baixo impacto, até mesmo a corrida. Lembrar, né, gente? Sempre e desde que não haja nenhuma contraindicação, nem clínica e nem obstétrica. Bom. E a automonitorização da glicemia capilar? Ela é importantíssima, né? Eu falo que é a parte chata do tratamento, mas chata mesmo, porque é um pouco desconfortável, claro, né? Ter que ficar fazendo ponta de dedo todos os dias, né? De quatro a seis, às vezes até mais, no caso das pacientes com diabetes tipo um, sete vezes ao dia. Mas ela é extremamente necessária, né? Porque é através da automonitorização que eu vou estar realmente aferindo se o meu tratamento está dando certo, né? Ali no dia a dia. Então, eu vou avaliar sempre a glicemia de jejum, uma e duas horas pós-prandiais. Lembrar que é sempre, a gente conta a partir do início da refeição, e não do final, isso é uma dúvida muito frequente, né? Se eu conto do final, eu já tendo a ter uma glicemia mais baixa, que não corresponder ao pico, né? E dados aí de uma hora se associam melhor com risco de macrossomia e com o pico da ação da insulina ultra rápida, principalmente, né? A gente tem as metas preconizadas, né? Um jejum aí menor que 95, o nosso protocolo está 92. O que que acontece, né? A gente pode estar discutindo isso depois, é aquela história. Se o critério diagnóstico que veio de um grande estudo, né? Que mostrou que a glicemia, a hiperglicemia, ela é um contínuo, né? Quanto maior esses níveis, maiores são os riscos, né? E se o próprio critério diagnóstico usa 92, eu particularmente fico incomodada da gente deixar essa glicemia entre 92 e 95, né? Mas, formalmente, a meta seria 95. Com uma hora 140, duas horas 120. A gente pode flexibilizar essas metas, né? No diabetes prévio, principalmente no diabetes tipo 1, né? É muito difícil, realmente, a gente conseguir uma paciente com diabetes tipo 1 ali, clássico, né? Que tem toda a variabilidade glicêmica que é inerente ao DM1, conseguir deixá-las em norma glicemia. E a gente vai sempre individualizar porque eu tenho que pesar o risco da hiperglicemia com o risco da hipoglicemia, né? E lembrar que, às vezes, eu vou precisar de apertar essas metas, principalmente quando eu tenho já, né? Uns sinais ali ultrassonográficos, de um crescimento fetal acelerado. E, do outro lado, né? Se eu tenho diabetes leve, que está indo muito bem controlado, eu posso também reduzir essa frequência. Alguns autores colocam que eu poderia monitorizar dia sim, dia não, né? Então, a gente vai flexibilizando. Bom, e aí a gente tem hoje o Libre, né? O Freestyle Libre, que é aquele dispositivo que faz a monitorização da glicemia no líquido intestinal de forma contínua, né? A gente precisa de mais esses trabalhos em gestantes. A correlação não é tão boa do líquido intestinal com a glicemia capilar, né? A gente tem um delay aí nessa glicemia e, às vezes, a gente tem uma dificuldade com essas metas. E a maioria dos estudos, realmente, mostrando algum benefício maior são naquelas pacientes com diabetes prévio, né? Paciente que já usava. Bom, eu gosto sempre de mostrar esse slide porque, para a gente saber o que é o normal, né? Os níveis de glicemia da gestante sem diabetes. Então, o jejum com uma média de 75, uma hora 105 e duas horas 97, né? Então, aquelas metas, realmente, é o 2 de padrão da média. Lembrar da suplementação de vitaminas, né? Ácido fólico, né? Como em toda gestante é preconizada, né? Três meses antes da concepção e depois, né? No primeiro trimestre. Mas, nas pacientes com diabetes, uma dose um pouco maior e depois a dose habitual, né? Até aí concluir parto, até a amamentação. O cálcio, preferencialmente, a gente tem que estimular a ingestão de cálcio na alimentação, mas se não for possível avaliar, suplementar, né? Tem a questão aí, principalmente, dessa associação de redução de risco de pré-eclâmpsia. E o AS, né? Que vem sendo já preconizado para as pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 prévio, desde 2018, né? Com essa dose aí que varia de 60, 150 miligramas dia, depois do primeiro trimestre até o parto. Bom, e quando que a gente vai entrar com o tratamento farmacológico, né? Quando as glicemias estiverem aí, né? Em torno de 30% acima da meta nas primeiras aí duas semanas de tratamento. Claro que isso também, né? Tem que ser individualizado, mas a gente vai avaliar até a real adesão à dieta, né? Muitas vezes a paciente chega para a gente, não está com uma boa adesão à dieta, as glicemias estão todas fora da meta, foi encaminhada para insulinizar. Aí você vai olhar, ela não está fazendo a dieta. A gente aperta um pouquinho, ela passa a fazer e vai bem, né? E uma outra indicação relativa, né? Seriam os sinais aí indiretos de hiperinsulinemia fetal, através, por exemplo, a circunferência abdominal maior que o percentil 75. Bom, a insulina é a medicação mais segura, é padrão ouro, né? É a única categoria A pelo FDA, né? Não atravessa a placenta, provavelmente, não é teratogênica, é segura para a mãe, para o feto. Claro, né? Ela tem os seus problemas, como custo, a técnica, aplicação, armazenamento, ela acostuma de adesão, de ansiedade, de hipoglicemia, né? Esse gráfico, eu acho muito interessante, que ele mostra que, né, no início da gestação, a gente tem uma queda da resistência insulínica, uma redução de necessidade de insulina, e que isso vai aumentando ao longo da gestação, né, em paralelo ao aumento mesmo, que a gente vê dos hormônios contrainsulínicos, né, de produção hipocentária, principalmente. E aí, né, bem próximo ao termo, a gente tem já, começa a haver uma redução fisiológica mesmo, né, e com o parto, isso cai abruptamente, depois sobe um pouquinho e volta para os valores aí, basais. Bom, a gente tem, as insulinas são aprovadas para a gestação, né, a gente mais vai usar vai ser a NPH, do análogo de, opa, de longa ação, a gente tem a Detemir aprovada, mas ela tem um custo elevado, não é liberada pela Secretaria de Saúde, então, né, poucas pacientes realmente podem comprar, principalmente na nossa realidade do SUS, de ação rápida, a gente tem a insulina regular, e as ultra rápidas, que no momento elas não são liberadas para o diabetes gestacional, e então as pacientes também teriam que comprar. E a gente tem a Fiasp, que é uma insulina ultra rápida e mais nova, né, que é uma modificação, na verdade da molécula e das partes, que ela tem o início de ação ainda mais rápido, e coincidindo mesmo, dispensando a necessidade de uma aplicação aí, 15 minutos antes. Bom, e aqui só para, né, esse ajuste vai ser de acordo com o automonitoramento, então, se eu tenho a minha perniceia em jejum, eu vou entrar com uma NPH, uma Detemir ao deitar, né, se eu já tenho alterações aí, pós-prandiais também, eu vou ter que associar a insulina rápida à outra rápida, né. E aqui só algumas, né, dicas práticas aí, claro que isso não é receita de bolo, mas eu tenho que considerar, quando eu vou avaliar a dose de insulina, o grau e o padrão da hiperglicemia, né, a idade gestacional, que isso vai ter um impacto na resistência insulínica, os parâmetros de crescimento fetal e outros sinais clínicos de resistência insulínica. Então, as pacientes com DM1, que são magras, estão na primeira metade, ou que já tem uma doença renal crônica, eu vou precisar de menos insulina. Já aquelas DM2, obesas, facantose nígricas, né, ou acrocórnons, que tem história de SOP, né, já estão na segunda metade, ou com alguma intercorrência infecciosa, em uso de corticoide, eu vou precisar de mais insulina. E os hipoglicemiantes orais, a metformina, né, como que fica? Bom, não tem muito consenso, na verdade, em relação à posição da metformina, né, versus insulina. Então, a ADA, a COG, continuam colocando que a insulina é o tratamento de primeira linha, né, a metformina entrando como alternativa. Já a febrásico, coloca que ela pode ser usada tanto em monoterapia, como primeira linha, assim como a insulina, né, como uma alternativa, ou em adjuvância à insulina, né, e essas outras instituições já colocam que ela poderia ser considerada como de primeira linha, né, o que acontece com a metformina? Ela é categoria B, né, pelo FDA, então não é A como a insulina, então acho que só por aí a gente já não pode colocá-la, né, a princípio, em pé de igualdade. A Anvisa, que no Brasil ainda não aprova o uso da metformina na gestação, ainda não houve, por exemplo, uma revisão da bula, né, em bula ainda está escrito que ela não pode ser usada, né, mas a metformina é uma droga interessante, né, ela vai atuar em várias vias, inclusive, de microbiota, mesmo gás intestinal, levando a uma redução de inflamação, de resistência periférica, principalmente por reduzir gliconeogênese e lipogênese, né, e a gente tem vários trabalhos com a metformina, né, isso daria uma aula só para a metformina, eu tentei colocar aqui as principais evidências a favor e contra, então, assim, a gente teria aí que, né, basicamente, a maioria dos trabalhos, e aí a gente inclui revisões sistemáticas e meta-análises e trials também, que comparam metformina com insulina, né, elas mostram que, para desfechos ali, maternos, né, imediatos, né, da gestação em si e os neonatais, né, desfechos fetais e neonatais, a gente não tem piores desfechos com a metformina, ao contrário, né, a gente tem menos hipoglicemia neonatal, menor ganho de peso materno, menos macrosomia, fetogig, né, não tem risco aumentado de anomalias congênitas, né, ela ajuda nesse controle de peso, eu tenho menos taxas de cesárea, né, bom, esse último trabalho aqui, inclusive, foi super recente, foi publicado essa semana em pacientes com diabetes do tipo 2, né, um trabalho muito cêntrico com muitas pacientes, depois a gente pode discuti-lo também. Porém, toda vez que eu vou avaliar os resultados a médio e longo prazo, quando eu estudo as crianças nascidas das mães que usaram metformina, né, aí já vão aparecendo os problemas, então a metformina parece que ela influencia de forma negativa nessa adiposidade e no risco de um peso maior das crianças, né, então eu tenho aqui, né, dos 7 aos 9 anos, realmente, maior peso, circunferência abdominal, relação cintura quadril, né, aumento nesses índices de adiposidade abdominal e visceral no grupo metformina, né, e isso é um impacto ruim, lembrando que o próprio diabetes na gestação já aumenta esse risco, então eu vou usar uma droga que vai aumentar mais ainda esse risco, né, e isso parece estar associado com essa restrição de nutrição intraútero que a metformina provoca, né, então que levaria uma pior adaptação ali fetal a esse excesso de nutrientes que vai ter um impacto aí pós-natal, né, então, e lembrar que a metformina também, né, gente, na prática, ela não é tão potente, né, então quase 50%, em torno de 50%, vai ter que suplementar com insulina mesmo, né, principalmente aquelas mais velhas, com jejum mais alto, com diabetes, um diagnóstico de diabetes intestinal mais precoce, né, e com uma glicada maior. Mas quando que a gente poderia considerar a metformina, né, quando eu não tiver acesso à insulina, principalmente na nossa realidade aí, as pacientes que, que às vezes, têm dificuldade por questões aí cognitivas, sociais, né, não conseguem autoadministrar e o risco da hipoglicemia realmente fica maior, pacientes psiquiátricas, né, é muito complicado a gente insulinizar, principalmente quando não tem um apoio aí social da família, né, quando a insulina tá gerando muito estresse, né, pra aquela paciente, ou quando eu tenho uma resistência insulínica muito importante, altas doses de insulina, né, alguns autores colocam mais do que aí, uma ou meia unidade por quilo, ou mais do que cem unidades, né, então eu poderia associar a metformina, mas sempre como uma alternativa, né, não como primeira escolha e lembrar disso aqui, ó, que é uma recomendação formal, a gente faz isso lá no HC, né, a gente tenta sempre fazer isso, de explicar para pacientes, né, dos riscos aí associados, que é principalmente a questão da segurança a longo prazo, e pedir esse consentimento, registrar isso em prontuário de alguma forma, né, então lembrar que a metformina, ela deve ser evitada em casos em que eu possa ter uma hipopsemia e um risco de acidose lática, então principalmente CIU, pré-eclâmpsia, hipertensão sem controle, suspeito de insuficiência placentária. E a metformina, diferente da insulina, ela não atua em triglicérides, né, a insulina, ela ajuda a reduzir o triglicérides, a metformina não. E, mais uma vez, as preocupações que a gente tem, né, sobre esses efeitos epigenéticos, o aumento da obesidade aí na prole, e tem alguns trabalhos que tentaram avaliar o uso da metformina na prevenção do diabetes gestacional, mas a gente ainda não tem nenhum dado favorável a isso, porque ela ainda não tem esse papel. Bom, libenclamida, coloquei aqui só para não parecer que eu esqueci dela, né, mas ela já é aí comprovadamente inferior tá associada, no primeiro momento, parecia que ela era segura, mas na verdade não, né, ela tá associada ao maior risco de hipoglicemia neonatal, de pré-eclampsia, hiperbilirubinemia, de natimorto, né, de macrossomia, também não tem estudos a longo prazo, então, libenclamida não deve ser prescrita. Bom, entrar aqui nessa questão já das condutas aí próximas ao parto, né, quando a gente precisa, então, de fazer corticoide para maturação pulmonar, né, pensando aí na possibilidade de um parto pré-termo. O que a gente faz com os pacientes, né, então a gente sabe que o corticoide, né, e aí no hospital o que é padronizado é a beta-metasona, ele vai ter um impacto na glicemia já após a primeira dose, cerca de 4 a 8 horas depois dessa primeira dose, e pode demorar até 5 dias para essa glicemia voltar para o basal dela, né, então, naquelas pacientes com diabetes sensacional, controlando com dieta, a grande maioria delas, eu não vou fazer um significativo e uma minoria, 40% vai precisar de insulina, mas naquelas que estão usando insulina ou nas previamente diabéticas, né, o impacto ele é importante, né, às vezes a gente tem que até dobrar a dose de insulina, principalmente no segundo dia do corticoide, e aí, gente, é imperativo, né, a gente intermitir o paciente sempre e ser proativo e antecipar a hiperglicemia, então eu não vou ficar esperando a glicose subir para eu corrigir, né, então nesses casos a gente já aumenta, né, as doses de insulina para poder não ficar correndo tanto atrás desse prejuízo. Bom, e em relação aí às questões pele e parto propriamente ditas, né, momento do parto, então essa frase eu tirei do nosso protocolo, né, que inclusive não fui eu que coloquei, né, o protocolo ele já existia, depois eu fui só atualizando, então o protocolo inicial, ele foi elaborado aí pela Annelise junto com a professora Regina, e essa frase já estava lá e eu gosto muito dela, né, então se tiver um bom controle metabólico durante a gestação, feto com bem-estar documentado, sem macrosomia, não há uma indicação endocrinológica para antecipar o parto, né, a gente vai considerar sempre a interrupção quando eu tiver um controle metabólico materno precário não documentado, uma pré-eclâmpsia grave, uma piora de uma pretensão pré-existente, caso de restrição de crescimento ou de um crescimento acelerado, se eu tiver, claro, vitalidade fetal comprometida, declínio de função renal e insuficiência placentária. Bom, e aí até quando esperar? Esse slide eu acho ele muito difícil de fazer, né, porque isso aqui a gente não tem evidências robustas, né, para poder nortear isso e a gente vê que vai um pouco também de protocolo, de serviço para serviço, de autor, mas assim, no geral, né, então, um diabetes controlado com dieta, que está indo tudo bem, né, o BNB está bem, o ultrassom está ok, o paciente não tem outros fatores de risco, então, sinal verde, né, eu poderia aguardar teoricamente até quase 41 semanas. Né, e não antes, não interromper antes de 39. Um diabetes gestacional que está usando insulina ou metformina, né, aí, claro, se está usando insulina, por exemplo, doses muito baixas, e está indo tudo bem também, a gente tende a ir um pouco mais, mas essas já são doses mais altas, né, então aí a tendência é interromper mesmo com 39, pela COG eu poderia esperar até quase 40, né, o sinal amarelo já fica para aqueles casos onde o controle glicêmico não está legal, ele não está bem documentado, eu não estou conseguindo controlar, ou onde eu já estou tendo uma alteração ultrassonográfica, ou naquela paciente que tem outros fatores de risco, né, para pré-eclâmpsia, por exemplo, e aí eu vou interromper entre 37 e 39 semanas, né, e excepcionalmente, né, aqueles casos onde realmente eu já tenho um prejuízo maior, né, por exemplo, uma insuficiência pacientária, um comprometimento de vitalidade fetal, né, que a gente vai ver principalmente no diabetes prévio, ou aquele DMG usando, né, geralmente precoce, numa paciente obesa, usando altas doses, que não controla, né, e já com feto GIG, às vezes, vai ter que ser avaliado, interromper até antes de 37. Sobre a via de parto, sempre indicação obstétrica, né, também, quem é o endócrino para dar palpite nisso, né, mas aquelas considerações clássicas aí do cesárea, se eu tiver uma macrosomia, mais importante, que eu vou aumentar o risco de distorcio de ombro, não vou entrar nisso aí, que realmente não é da minha alçada, e se eu tiver um diabetes prévio, isso é importante, né, por isso a gente tem que sempre correr atrás de uma avaliação oftalmológica de um fundo de olho, porque se eu tiver um sinal ali de uma retinopatia diabética proliferativa, ou pré-proliferativa grave, ativa, se eu não tratar, e aí essa mulher entra em trabalho de parto, eu aumento o risco de hemorragias ali retinianas, então, nesse caso, se eu não conseguir fazer esse tratamento, né, na gestação, eu tenho que considerar cesárea. Bom, e esse controle glicêmico intraparto, tá acabando, viu, gente? Esse controle glicêmico intraparto, ele é muito importante, né, a gente sabe que o mau controle crônico, ele vai levar a uma hiperplasia pancreática fetal, né, que vai levar, por exemplo, a um risco de uma hipoglicemia neonatal persistente. Porém, aquela paciente que controlou muito bem, mas durante ali, aquele período intraparto, ela mantém níveis altos de glicemia, eu posso ter uma hipoglicemia neonatal transitória por uma hiperinsulinemia fetal aguda, né, além disso, tem um risco de acidemia fetal. Então, o alvo, ele gira entre 70 e 120, né, e aí o próprio up to date e o nosso protocolo coloca aí da gente tentar manter entre 100 e 120. Lembrar que, né, durante trabalho de parto, a necessidade de insulina tende a ser menor, principalmente porque a paciente também vai estar se alimentando menos, né, e vai estar com um gasto calórico maior, energético maior, né. Se essa glicemia subir, eu vou ter que corrigir com rápido ou ultra rápido, né, isso vai depender das doses, né, os esquemas, o tipo de insulina, o nível de resistência insulínica, né, e como que fica essa programação da insulina para o parto. Então, aquela paciente que entrou em trabalho de parto espontâneo, ela já aplicou, por exemplo, a insulina basal da manhã. Então, eu vou ter que monitorizar, né, eu vou ter que monitorizar com intervalo menor e vou ter que iniciar um soro glicosado a 5%, né, porque senão ela vai fazer hipoglicemia. Ela vai estar alimentando menos, ela já aplicou a insulina de ação mais prolongada. Agora, quando eu vou induzir um trabalho de parto, né, se essa paciente, geralmente, ela vai tomar o café da manhã dela habitualmente, então ela vai aplicar aí, eu vou reduzir, né, essa dose da insulina basal em torno aí de 50%, e vou manter as insulinas prandiais que ela vai usar conforme ela for se alimentar, né, e se for uma cesariana programada, né, preferencialmente pela manhã, eu vou dar aí de um terço a metade da dose da insulina basal, vou suspender as insulinas rápidas, né, porque ela vai estar em jejum, vou entrar com a glicose 5%, vou monitorizar essa glicemia cada uma, duas horas, e fazer as correções com insulina rápida, se maior que 120. Bom, e no pós-parto, né, imediato, o que que eu faço com essa insulina? Então, o bebê nasceu, o paciente saiu, e aí é literalmente tirar com a mão, né, a resistência insulina que vai lá embaixo, e aí essa necessidade de insulina, ela despenca, né, para níveis inclusive menores do que o basal. Então, se é um diabetes estacional que está controlando com dieta, está resolvido, eu não preciso nem de monitorizar, né, agora se estava usando insulina, eu vou suspender a insulina e acompanhar essas glicemias por 24 a 48 horas. Mesma coisa, um diabetes tipo 2 com baixas doses, ou que não usava insulina previamente à gestação, né, usava só hipoglicemia anti-oral, eu também vou suspender e monitorizar. E as DM1, né, as DM1, a resistência insulina que cai absurdamente, né, é um período aí de maior risco de hipoglicemia, então eu vou ter que reduzir essa dose de insulina, né, de 40 a 50%, aqui está errado, tá, gente, é 40 a 50% da dose que essa paciente está usando no parto e é de 20 a 30% da dose que ela usava previamente à gestação. Muitas vezes a gente não tem essa informação, então a gente vai se guiar pela dose que ela está usando no parto mesmo, tá? Agora, é muito importante por quê? Eu tenho que reavaliar essa paciente precocidente, porque essa resistência insulina cai muito rápido, mas até aquele gráfico lá atrás que eu mostrei, depois ela sobe de novo e volta para o basal. Então, eu vou reduzir muito essas doses nessas primeiras duas semanas, mas depois a glicemia vai começar a subir, eu vou ter que aumentar essa dose de novo. Então, marcar retorno com duas semanas. Bom, e aí entra a questão da reavaliação, né, agora propriamente do diabetes gestacional pós-parto, né, então é muito importante que a gente tente estimular e criar esse vínculo para essa paciente voltar, né, infelizmente a grande maioria das pacientes não volta, e isso não é só no SUS, não, eu vejo isso também no meu consultório, né, a gente sabe que o pós-parto é um período conturbado, é muita mudança, não tem uma rotina, então isso dificulta, né, ter que ir ao laboratório, estar amamentando, então é difícil mesmo, mas é de extrema importância essa reavaliação, né, entre 4 e 12 semanas, principalmente até 6 semanas, né, tem dados que mostram que aquelas que deixam para fazer depois, a grande maioria, né, 50% não vai fazer, né, e aí eu vou usar o TOTG, né, a vicemia, jejum e duas horas pós-dastrosol, muita gente pede uma hora e não tem validação, eu tenho que lembrar que agora o bebê nasceu, eu vou usar critérios diagnósticos para o diabetes fora da gestação, eu não tenho valor de referência para a glicemia uma hora pós-dastrosol fora da gestação, então é jejum e duas horas, tá, normal se eu vou orientar mudança de estilo de vida, né, casos onde tem um risco mais aumentado, aquela paciente que vai voltar para o centro de saúde, eu não sei como é que vai ser esse controle, eu posso até às vezes avaliar uma metformina, mas geralmente a gente deixa isso para um pré-diabetes, né, se eu tiver realmente uma intolerância à glicose, uma glicemia de jejum alterada, e lembrar que eu tenho que vigiar essa paciente, eu tenho que fazer rascreamento periódico de diabetes, normalmente a gente faz uma cartinha de contra, contra referência para ela levar para o centro de saúde para ficar com ela, importante estimular o aleitamento materno, né, porque o aleitamento materno, ele melhora a tolerância aos carboidratos, ele reduz o risco de diabetes tipo 2, e isso é dose dependente e é independente da perda de peso, então, por quanto mais tempo ela amamentar, principalmente se for exclusivo, né, é independente disso também levar um auxílio na perda de peso, mas é um preditor independente, né, de redução de risco de diabetes futuro. E é um momento onde também é importante ela voltar, porque é onde a gente vai ter que fazer, né, aproveitar para fazer o planejamento familiar, orientação de métodos contraceptivos, e de aconselhar, já aconselhar sim, né, sobre as questões de uma nova concepção, porque não é raro o paciente não faz isso, e aí ela volta, daí pouco tempo, já grávida de novo, e às vezes já diabética, né, então a gente não pode perder esse momento. Bom, o diabetes gestacional, a gente tem que lembrar que ele é um marcador de risco para o diabetes futuro, né, então, esse risco, ele é maior nos cinco primeiros anos, né, até 50% dessas pacientes vão se tornar diabéticas, se elas forem obesas, até 75%, então isso é um valor, é um número alto, e a gente vê realmente isso na prática, né, essa evolução. Nessa reavaliação pós-parto inicial, né, de quatro a doze semanas, só uma minoria que vai permanecer diabética, né, a maioria das alterações vão ser na faixa do pré-diabetes. E lembrar, né, que muitas não ficam diabéticas, mas vão apresentar critérios para síndrome metabólica. E quais são os principais preditores, né, para esse diabetes aí recorrer depois para um diabetes tipo 2? Principalmente, obesidade, um ganho excessivo de peso na gestação, e aí a retenção de peso no pós-parto também entra, né, se esse diabetes gestacional foi precoce, com níveis mais altos de glicemia ou diagnóstico, se precisou de insulina, se eu tenho história familiar em parente de primeiro grau, e se teve diabetes em mais de uma gestação, né, e além desse risco de diabetes tipo 2, né, que é 10 vezes maior em comparação com uma paciente que não teve diabetes nos primeiros 5 anos, eu tenho aí até 65% dessas mulheres vão ter diabetes em uma gestação subsequente, né, principalmente se forem mais velhas, se já tiverem mais gestações, se reterem peso no pós-parto, se tiveram bebês muito grandes e se, né, já engravidaram acima do peso, então isso aqui é muito importante, por isso que é importante a gente investir nessa avaliação pós-parto também, porque isso a gente vai estar mudando a história natural, né, a gente tem como intervir, aproveitar a janela de oportunidade aí da gravidez para poder tentar criar esses novos hábitos, né, consolidá-los para isso ter um impacto de saúde futura para essa mulher. Então era isso, gente, desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? Camila, foi excelente, viu, muito obrigada, a gente tem que te agradecer, podia ficar se escutando aqui até mais tempo, tá, agradecer não só pela aula realmente, assim, envasada cientificamente, mas por falar com toda a propriedade, né, você vê uma pessoa que realmente trabalha com o assunto, né, que maneja esses pacientes no cotidiano, muito obrigada mesmo, eu vou abrir para o professor Schneider falar as considerações dele, depois se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera e o áudio ou colocar a questão aqui no chat. Professor Schneider. Bom dia, obrigado pelo convite, Mariana. Camila, sempre um, brilhante, né, a Camila, ela conheço há muito tempo, sempre tenho que falar que ela foi minha aluna no oitavo período, né, Camila, na obstetrícia, ela era muito brilhante, já gostava muito de obstetrícia, e realmente é uma grande referência, um grande ponto, um ponto de apoio para a gente no pré-natal de alto risco, quando a gente conversa sobre as endocrinopatias na gravidez, né, não só em relação ao diabetes, mas em relação à aula, a aula brilhante, realmente não tem nada a acrescentar de fato, vou me atentar a alguns pontos que a Camila mesma sugeriu que a gente discutisse, né, então, inicialmente em relação ao diagnóstico, e eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque, na verdade, a gente tem aí uma, um grama, muitos dos nossos ouvintes são residentes, ou jovens, obstetras, que não tiveram oportunidade de ter manejo com o rastreamento antigo, né, com o teste de Sullivan tradicional, e existem lugares em que esse teste ainda é usado, apesar de que a gente, na grande maioria dos serviços, a gente realmente faz o rastreamento do diabetes nacional, a gente fala em passo, em estratégia de passo único, né, ou seja, você faz apenas um exame para tentar, para fazer o diagnóstico, mas durante muito tempo a gente fez um rastreamento em duas etapas, né, em dois passos, então, acho importante a gente lembrar um pouco disso, até mesmo para que os residentes tenham a oportunidade de conhecer um pouco dessa história. Então, durante muito tempo, a gente fazia o teste de Sullivan tradicional, que era realmente a glicemia pós-destrozol, após a ingestão aí de 50 gramas de glicose aníder, né, e esse teste é um teste bacana, porque ele é um teste clássico, mas, na verdade, ele vai colocar para a gente um ponto de corte que na maioria dos centros que usam esse teste, que são poucos, na verdade, atualmente, o ponto de corte para a normalidade é menor do 130. Então, se você fizer um teste de pós-destrozol com 50 gramas uma hora após uma hora após 50 gramas e você obtiver um valor menor do que 130, você exclui diabetes gestacional. Se você tiver um valor maior do que 185, você diagnostica diabetes gestacional segundo a maioria dos autores, fazendo com que você não precise realmente partir para o passo 2. Mas, se você tiver um valor aí entre esses dois, esses dois cortes que eu mencionei, é necessário que o paciente seja submetido ao teste de tolerância oral à glicose, que ele é feito com 100 gramas de destrozol. E aí, a gente testa jejum uma hora, duas horas e três horas. E os valores de corte, isso também é questionável, mas a maioria dos autores acaba recomendando atualmente os valores de jejum 95, 180, 155, 140, respectivamente. Eu considerando jejum, uma hora, duas horas e três horas. Sendo que, para o diagnóstico, nesse caso, eu preciso de dois valores alterados. E aí, o seguinte, é um teste muito importante, é um teste que tem um valor epidemiológico muito grande, porque ele foi desenvolvido com o objetivo, baseado na chance de uma grávida com diabetes institucional, se tornar, de fato, uma diabética nos próximos dez anos. Então, ele é um teste de valor epidemiológico muito importante. Porém, ele é um teste que não era para nós, obstetras, ele é um teste que, embora reconheçamos o valor epidemiológico desse teste, era um teste que não nos informava nada sobre os possíveis desfechos desfavoráveis de um diabetes mal controlado em relação à cesariana, em relação à hipoglicemia neonatal, em relação aos desfechos adversos que um diabetes excepcional pode ter. Então, quando a gente fala do, talvez por isso, que o estudo RAPO tenha feito tanto sucesso e tenha se difundido mundialmente, porque, de fato, ele é um estudo que mostrou, ele faz essa correlação. Pela primeira vez, a gente consegue, então, através do diagnóstico do diabetes gestacional, utilizar critérios que mostrem para a gente a chance de desfechos desfavoráveis. Então, os desfechos desfavoráveis que foram analisados, os desfechos primários do protocolo RAPO foram a macrossomia, na verdade, o feto no percentil acima do 90, a questão da hipoglicemia neonatal, o aumento do peptide C no cordão umbilical, que é o marcador de hiperinsulinemia, e também a realização de uma primeira cesárea em uma paciente, o impacto da necessidade cesariana. Mas ele também avaliou desfechos secundários, então seja a questão da hiperglirrubinemia, a questão da chance de estossa de ombro ou de outros tocopraumatismos, então, é um teste que o desenho dele, quando a gente faz um teste de 75 gramas de destrozol, jejum uma hora e duas horas, e a gente detecta um valor alterado, a gente está querendo dizer que a gente fez um diagnóstico tentando basear, é baseado na chance de um desfecho desfavorável, então, por isso que a gente utiliza lá os pontos de corte, que a Camila mostrou, inclusive, 92, 180, 153, e que um valor alterado apenas já é diagnóstico de diabetes gestacional. É importante dizer que um valor apenas, porque cada um desses valores, desses três valores, considerando esses três cortes, mostraram associação independente com desfecho desfavorável. Então, isso aí a gente não tem muita dúvida, tanto é que no nosso protocolo a gente não tem muita dúvida em indicar o rastreamento utilizando o que eu gosto de chamar de minicurva, que seria esse protocolo rápido. Agora, o que a Camila coloca, que eu acho bastante interessante, é a questão da certificação, isso assim, na segunda metade ninguém tem dúvida, quando você utiliza esse protocolo, na segunda metade ninguém tem dúvida de que não é necessário que você faça repetição do exame ou de glicemia de jejum, mas quando você faz um diagnóstico de diabetes na primeira metade, especialmente no primeiro trimestre, especialmente no princípio do primeiro trimestre, em que às vezes nós ainda não conseguimos observar as alterações fisiológicas de gravidez atuando de maneira intensa, fazendo com que ocorra uma queda da glicemia de jejum, lembrando que a primeira fase da gravidez é anabólica, você tem aí uma hiperplasia das células beta-pancreáticas aumentando a produção de insulina, e a insulina age, tira a glicose do sangue, estoca nos tecidos, então você vai ter ali uma glicemia de jejum mais baixa mesmo, mas às vezes quando a gente dosa com cinco semanas, com seis semanas, naquelas pacientes que chegaram para a gente muito precocemente no pré-natal, às vezes você encontra valores de glicemia de jejum maiores do que 92, maiores ou igual a 92, e o que a gente observa na nossa prática é que na nossa vivência do ambulatório do hospital das clínicas, é que muitas vezes quando a gente repete esse exame duas semanas depois, a glicemia está menor que 92, e aí acaba que você classifica como diabetes gestacional uma paciente que de fato não está com diabetes gestacional, aumenta o custo desse atendimento, coloca na paciente um estigma de diabetes gestacional desnecessário, e por isso é que a gente opta de fato por essa repetição, eu acho que a gente deve manter isso no protocolo, gostaria até de ouvir mais uma vez a opinião da Camila, mas eu acho que apesar de os guidelines não colocarem necessidade de repetição para esse diagnóstico de diabetes gestacional no primeiro trimestre com uma glicemia maior ou igual a 92, eu tendo a considerar que o nosso protocolo ele deve ser mantido pois a gente consegue ter uma diminuir a chance de que a gente faça aí um diagnóstico excessivo. Você quer falar alguma coisa agora, Camila, ou você prefere comentar depois? Não, acho que é melhor já comentar, né? Isso. Vamos passar para outro ponto aí, entendeu? Eu concordo com tudo que está louco mesmo, eu acho que é isso mesmo, é muito importante confirmar, primeiro por quê? Principalmente quando a gente tem valores limítrofes, né? Porque a paciente ela é assintomática e aí a gente tem que lembrar que tem duas questões que podem ocorrer, né? Primeiro, aquele valor não ser verdadeiro, né? Então, às vezes ela não fez um jejum adequado, né? Às vezes eu posso ter ali alterações até analíticas mesmo que podem me levar a um erro, né? E eu vou estar mudando toda uma conduta, toda uma assistência, aquela gestante, como você bem colocou, né? Baseado num único valor que pode não estar real, não ser real. E segundo, por esse ponto que você colocou, que eu vejo demais, assim, e até mais no consultório do que no HC, que acaba que as pessoas não chegam tão precocemente, né? Mas no consultório a gente vê isso, a gente faz diagnóstico de gravidez com uma semana de atraso menstrual, a gente está fazendo os exames, né? De primeiro trimestre, e aí não deu tempo ainda da gente ter essas alterações fisiológicas todas bem estabelecidas, de eu ter realmente essa queda de resistência à insulina e que dessa glicemia cair, né? Tanto que eu falo muito para os pacientes, né? Se o normal fora da gestação é até 99, na gestação é até 92, e aí a gente tem que fazer uma ressalva também, né, gente? Que a gente não tem evidências contundentes de que a glicemia de jejum no primeiro trimestre normal é 92. A gente extrapola dados, né, que vieram do rapo, onde esse exame, essa avaliação foi feita a partir de 24 semanas, então ainda tem essa questão, né, que a gente não tem tanta certeza, ainda, a gente não precisa de ter mais dados sobre esse valor, mas muitas vezes é exatamente o que você falou, não deu tempo ainda da glicemia cair, né? Então eu espero um pouquinho, repito isso aí com uma, duas semanas e é importante, sem fazer intervenção, porque se eu também, ah, deu um pouquinho alterada, você muda um pouquinho, já vai cortando açúcar, diminui o pão, diminui o arroz, aí ela repete, vai vir normal, lógico, você já tratou, né? Então aquele ali não vai refletir o real, eu já tenho uma glicemia pós intervenção, então é muito importante repetir, sem nenhuma intervenção, senão também você vai ter um valor falseado, né? Então eu sou muito favorável a confirmar, eu faço isso na minha prática, né? Às vezes lá no ambulatório eu vejo que algumas pessoas mandam a paciente só com um valor alterado, um valor limítrofe, e já começa o tratamento, e aí de fato a gente não tem como voltar atrás, né? Mas é claro que cada caso tem que ser avaliado, né? De forma individualizada, mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar de pensar nessa confirmação o quanto for possível. Sim. Outro ponto que eu acho importante a gente comentar sobre o diagnóstico, é que nas pacientes, e é um ponto que às vezes passa batido, né? Para quem tem menos costume de lidar com diabetes excepcional, é que quando a gente identifica que uma paciente, ela tem um fator de risco aumentado para o diabetes excepcional, né? Por exemplo, obesidade, história familiar positiva para diabetes do tipo 2, para diabetes, né? Enfim, paciente com macrossômico prévio, paciente com natimorto prévio sem causa parente, né? Baixa estatura, né? A gente tem os fatores de risco para o diabetes gestacional anterior, então a gente, nessas pacientes, é interessante que na primeira consulta a gente já faça o GPD, considerando duas horas após 75 gramas de destrozol, que é o que a gente tem para validação, né? Como você mesma disse, o estudo RAPO, ele é aí um estudo para a segunda metade. E aí a gente consegue ter uma ideia, realmente, se essa paciente, porque às vezes, nesse tipo de paciente, às vezes, só a glicemia de jejum pode não diagnosticar. Então eu acho que isso aí é importante a gente manter esse hábito, né? Esse protocolo, na verdade. E mais uma coisa que eu acho importante dizer é que neste grupo, considerando aí que o hormônio lactogênio placentário, ele acende até 32 semanas, depois que ele vai cair, né? E faz um platô, na verdade, a gente pode ter diagnóstico de diabetes gestional após 28 semanas. Então, às vezes, a paciente, você fez um rastreamento entre 24 e 28 semanas e você, de repente, está normal e você fica bem tranquilo, mas, assim, será que você pode ficar bem tranquilo mesmo? É uma paciente com fator de risco e, às vezes, essa paciente vai acabar desenvolvendo diabetes aí com 29, 30 semanas, 31 semanas. Então, e você falou uma coisa muito importante que eu acho que é interessante a gente, então, a gente recomendar, né, a importância de se recomendar avaliar a repetição desse GPD aí nessas pacientes de alto risco por volta de 32 semanas. E você comentou uma coisa muito importante que eu acho que é, considerando a nossa, os nossos residentes, é importante a gente frisar, né, a questão aí de você ter uma circunferência abdominal fetal maior que o percentil 75 entre 29 e 33 semanas, né, porque você, às vezes, pega ali o peso fetal, o peso fetal está menor que o percentil 90, o feto não é macrossômico, mas você tem esse dado que, às vezes, passa batido, né, ou seja, um CA maior que o percentil 75 entre 29 e 33 semanas vai me mostrar que ele não está macrossômico agora. Semana que vem, por exemplo, ele vai estar macrossômico, né, nos próximos 10 dias ele fica macrossômico se você não quiser, pelo menos se você não avaliar algum tipo de intervenção, né, então, é importante que a gente tenha também esse cuidado na avaliação ultrassonográfica, né, e pensar em todas as possibilidades quando a gente pensa em diabetes estacional. Então, em relação ao diagnóstico, eu acho que era isso que eu queria comentar, você acha importante em relação ao diagnóstico mais alguma consideração, Camila? Não, acho que é isso mesmo, Chinayra, acho que foi muito bem lembrado, né, lembrar que o próprio RAPO, né, ele avaliou os pacientes entre 24 e 32 semanas, né, então isso que você falou, acho que é muito importante a gente ter uma atenção para o paciente que ela é de alto risco, né, a gente não pode ficar tranquilo. Eu falo isso muito para os pacientes, né, quando eu identifico esse risco aumentado inicial, e aí a gente corre atrás e fazer, às vezes, até um diagnóstico de uma, seja um problema de desglicemia, né, seja uma intolerância à glicose, um jejum alterado, prévio de educação, e aí com esse intuito que a gente, às vezes, faz a curva precocemente, né, para tentar diagnosticar alguma coisa prévia, na verdade, né, mas quando a gente se compreende com valores normais, né, eu costumo até, às vezes, dependendo do risco dessa paciente, acompanhar com uma glicemia de jejum mensal, e sempre falo com a paciente, aí vem um TOTG com 24 semanas, é normal, né, eu falo, olha, tá normal, mas você não tá livre do risco de diabetes, né, não tem que relaxar e falar, não, tô livre do diabetes, não acontece mais, vou comer tudo que eu quiser, né, e vou perder a vigilância, porque isso pode acontecer ainda, né, então, como você bem colocou aí, é importante a gente alertar também as pacientes desse risco, desculpa, pode falar, né, como você colocou, realmente ele é um sinal mais precoce, né, do que o crescimento do peso como um todo, então ele, a gente tem que ficar atento mesmo, porque ele é um sinal ultrassonográfico mais precoce desse hiperinsulinismo, hiperinsulinismo fetal. Bom, em relação à questão que você colocou da metformina, né, eu achei muito interessante a sua, você já ter colocado na aula, né, esse trabalho que, na verdade, se você, a data de publicação dele é outubro, né, outubro de 2020, é um trabalho no Lancet, né, um trabalho canadense, mas que tem aí uma associação com a Austrália, né, com, é um trabalho multicêntrico, na verdade, né, e que é um trabalho, é um saio clínico randomizado, né, duplo cego, em que você avaliou, é o estudo que a gente fala NIT, né, assim, M-I-T-Y, e que identificou aí, na verdade, naquelas, um grupo de pacientes que usavam insulina, não é isso? Pacientes com diabetes tipo 2, que usavam insulina na gravidez, e que você, então, randomizou aí o grupo das pacientes que usavam, usaram, se eu não me engano, foram 500, 500 pacientes, 519 pacientes por aí, e você, randomizou-se, então, entre pacientes que usaram, que usaram, que usaram metformina, né, como um tratamento aí adicional, né, uma associação à insulina com aquele grupo que usou insulina, mas placebo, né, e é um estudo, então, é o primeiro estudo que eu conheço, assim, que fez essa randomização, né, que é um ensaio clínico, mostrando aí pra gente que não houve diferença em morbidade e mortalidade, né, materna, neonatal, né, quando se faz essa associação entre esses dois grupos, mas com alguns, alguns resultados interessantes, né, tipo, que a gente já esperava mesmo, né, a diminuição da necessidade de doses, né, redução da necessidade de doses altas de insulina, a questão aí de um certo impacto na redução de peso materno, a diminuição da macrosomia fetal, né, mas por outro lado, também apontando aí pra gente que o grupo que usou a metformina associada à insulina apresentou também uma taxa maior de fetos pequenos, para a idade excepcional, né, então eu acho que esse estudo aí é um estudo que eu li essa semana, eu acho que é um estudo que a gente pode até depois compartilhar aí com quem tiver interesse, porque é um estudo que na verdade acabou de sair, né, é um estudo que vai sair no periódico, né, digamos assim, em outubro e que já foi disponibilizado. Você quer comentar alguma coisa desse estudo? Eu achei bastante interessante para a gente que usa essa associação naqueles casos em que a gente considera pacientes com resistência insulínica muito importante e que a gente aumenta, aumenta a dose de insulina e não obtém aí o efeito desejado e que a gente observa de fato que associar a metformina é benéfico, eu penso assim que esse estudo ele dá para a gente uma tranquilidade que a gente precisava ter, né? É, na verdade... Uma certa tranquilidade, né, essa? É, o que acontece, né, assim, é claro que é um trabalho de muito valor, né, como você colocou aí, é um ensaio clínico, né, randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, multicêntrico, foram 25 centros canadenses e 4 australianos, né, que fez essa randomização, né, comparando exatamente insulina mais metformina versus insulina mais placebo. E, na verdade, os resultados dele eu não achei tão surpreendentes porque eles estão alinhados com o que a gente já sabia dos outros trabalhos, na verdade, o que eu acho que ele teve de particularidade é que foi uma população só de diabetes tipo 2, né, e não de DMG, eu acho que isso também é um dado bacana, né, mas ele me mostra aqueles dados que os trabalhos anteriores já tinham mostrado de realmente, assim, até uma certa superioridade em alguns aspectos em comparação com a insulina, mas para desfechos a curto prazo. Então, a grande questão que continua é realmente o impacto a médio e longo prazo para as crianças, né, então, assim, eu acho que é mais um dado e agora com essa população de DM2 de que me fala o seguinte, olha, eu posso usar se eu precisar e eu acho que exatamente pela falta desses dados de longo prazo a gente tem que usar com uma certa parcela, eu acho que não é, né, como primeira escolha, não é para todo mundo, é aqueles casos onde eu realmente vou ter um benefício maior porque eu posso ter um risco, né, eu posso ter o impacto disso pós-natal, então, assim, essa resposta a gente ainda não tem e infelizmente a maior coorte, a única, né, que a gente tem que é do estudo MIG, MIG Tofu, ela é uma coorte que ela hoje está pequena, né, então, assim, ela começou aí com mais de 250 crianças sendo acompanhadas, a última publicação que foi, acho que do ano passado, de dois anos atrás, que mostrou o desfecho entre sete e nove anos, eu já tinha metade da, aliás, mentira, eu já tinha um quarto da população do N, então, assim, a perda foi muito grande, né, então, assim, acaba que é o único coorte que a gente tem desse acompanhamento, mas com uma perda de dados aí no segmento importante, e o que ela me fala, né, é o único dado que eu tenho, é que eu posso ter um prejuízo, né, em termos de composição corporal, de adiposidade mesmo maior, de risco de obesidade, que é um risco que o diabetes por si só já traz, né, então, assim, eu acho que esse estudo MIT, ele tem seu valor, claro, mas ele não me responde aquela grande dúvida que ainda fica, do risco a médio e longo prazo, né. Muito bem. Bom, e pra finalizar, assim, o que eu acho importante a gente comentar é também aquele seu slide de quanto interromper, né, é excelente aquele slide, realmente é difícil você fazer um slide em que você é dita interrupção, né, em que você sugere interrupção pra diabetes, a gente tem, é claro, diabetes bem controlado, a gente, obviamente, que a gente está muito tranquilo, né, sem insulina, sem macrossomia, sem polidrâmio, da gravidez poder evoluir aí até 40 semanas, se a gente já, é bem tranquilo em relação a isso, como também da proposta aí de indução das pacientes, né, que usam insulina por volta aí da, né, de 39 semanas, né, com 39 semanas, isso também é uma coisa que a gente já tem até bastante, assim, atualmente bastante definida, mas interessante mesmo a gente pensar nos casos em que essa interrupção precisa de acontecer antes, né, que é o nosso grande desafio. Então, acho que não tem como a gente não só comentar, né, a questão de a gente prestar bastante atenção na insuficiência placentária que pode existir, né, e que às vezes esse diagnóstico, e esse diagnóstico, ele vai depender da nossa suspensão clínica mesmo, né, não é através do Doppler, não é através de exame complementar, porque esse tipo de insuficiência, no diabetes, o que vai demonstrar para a gente aí essa pensada insuficiência placentária, sobretudo quando não existe vasculopatia associada, é você pensar naquela paciente que às vezes você fez isso aqui para controlar, né, aumentou muito a dose de insulina, teve dificuldade mesmo para controlar, e de repente essa paciente começa a fazer hipoglicemia, né, e aí você pensar, será que a dose está excessiva, será que a alimentação mudou, ela está com uma dieta mais restrita, e não deixar de pensar que isso pode ser na verdade um sinal de insuficiência placentária. E aí, atenção especial a esse grupo, né, que a gente tem que preconizar e de fato a interrupção da gestação para que a gente impeça, né, o desfecho adverso mais temido, né, que a gente tem aí no diabetes e gravidez. pontuações excelentes, Schneider, como você, né, como excelente obstetra, né, assim, de alto risco que o professor Schneider é, né. Nós estamos com a aula, com o horário esgotando, e tem duas perguntas interessantes no chat, aí eu queria, eu não queria deixar de colocar aqui para vocês, só para a gente poder responder a professora Lamanda e a Nina, que é residente, tá, Camila? A professora Lamanda, ela coloca, né, assim, questiona se a meta de controle, então, ela é muito rigorosa, para você poder comentar, você e o Schneider, e, né, embora a avaliação da vitalidade federal não seria, né, o objetivo da aula, mas é algo que a incomoda muito, sendo que nenhum, é, avaliação de vitalidade é realmente eficaz, e ela quer, ela pergunta, assim, o que que vocês acham da medida do septo interventricular fetal como marcador de penicinemia fetal, se vocês quiserem comentar, tá, e daí depois a gente fala a pergunta da, da Nina. Acho que eu posso comentar das metas, e Schneider comenta aí dessa questão da vitalidade fetal, né, que é mais obstétrica mesmo. Bom, as metas, ela manda, são rigorosas, são mesmo, né, mas elas, elas precisam de aquilo, quando a gente pesa os dados do rapo, né, a gente vê que, assim, esses pontos de, por isso que eu gosto de mostrar aquele slide que mostra o nível de glicemia na gestante sem diabetes, né, porque a gente vê que é muito mais baixo, quando a gente pega uma paciente com diabetes excepcional leve, aquele valor ali limita, controlando muito bem, dieta tá ok, a paciente é magrinha e tal, às vezes a gente vê valores de glicemia de jejum, assim, de 60 e poucos, às vezes até abaixo de 60, a paciente fica até preocupada, né, e aí eu falo, olha, isso não é hipoglicemia, a gente não tem hipoglicemia, né, não sei que eu tenha realmente uma doença causando essa hipoglicemia, numa paciente sem insulina, sem hipoglicemia antes, isso é o fisiológico, né, então a gestante, por isso é importante evitar lá os períodos de jejum, porque ela faz mesmo níveis mais baixos, e isso é o que a gente vê daquela gestante que tem uma tolerância carboidrato normal, né, e aí quando a gente pega o rápido, que a gente pega inclusive esses pontos de corte, que foram definidos, baseado num odds ratio de 1,75, quer dizer, se eu pego valores mais baixos do que aqueles do ponto de corte, não significa que eu não tenho risco, eu tenho também, né, então quando a gente pensa nisso, a gente vê que realmente é importante eu buscar essas metas para eu prevenir esses desfechos, né, porque essa meta, ela já é o 2 de padrão do normal, ela já é o limite que eu estou tolerando, né, ela não está nem tão fisiológica assim mais, né, então assim, me convenceu, eu acho que realmente me convenceu, mas eu tenho um pouco de medo de ciúr, sabe, de aí sim você promover uma, o contrário, ao invés de, você ajuda muito a mãe, a gente controla muito a mãe, mas aí a gente descontrola o feto, sabe, aí isso o China pode complementar aí, né, mas já me convenceu, eu vou chegar perto disso, se tivesse oportunidade, então tá bom. É, eu acho que na verdade a gente consegue detectar também aquela paciente que está exagerando, né, porque da mesma forma que você tem as pacientes que têm uma dificuldade extrema de fazer a dieta e o controle, a gente tem um grupo de pacientes que se a gente bobear, elas estão, elas acabam ingerindo aí mil calorias dia, então quando a gente começa a perceber uma queda de percentil, né, a gente tem que sentar com a paciente de novo e conversar, olha, será que a sua dieta não está adequada? A gente vê isso acontecer, aí a paciente fala, é, realmente eu estou, eu estou exagerando e aí a paciente volta a ter uma alimentação adequada e a gente observa aí nas próximas semanas uma recuperação do ganho de peso fetal, né, eu acho que isso aí é importante a gente ter esse cuidado mesmo de avaliar, é, né, não, é por isso mesmo que a gente faz mais ultrassom mesmo para acompanhar os estudantes, porque a gente precisa dessa, dessa, dessa monitoração, desse, né, desse acompanhamento mesmo rigoroso. É, em relação ao septo interventricular, a gente sabe que o espessamento do septo é, né, mostra pra gente aí, né, hiperinsulinemia fetal, então a gente, é uma coisa que a gente observa mesmo no acompanhamento ecocardiográfico dessas pacientes, né, e a gente tem esse privilégio de poder ter ecofetal no nosso serviço, né, e em relação à vitalidade fetal, a professora Lamanda, de fato, é o grande desafio, né, não existe, não existe mesmo um método de avaliação de vitalidade fetal que possa nos tranquilizar completamente em caso de aberto? A minha questão, sabe, China, é até um pouco mais, assim, de avançar, por que que a medida ultrassonográfica do septo interventricular não se incorporou na prática de avaliação da vitalidade do feto, pelo menos numa avaliação do hiperinsulinismo fetal? Por que que ele não pegou? O que que você acha? Eu acho que é porque, particularmente, eu tendo a achar que pela dificuldade mesmo de você ter uma, né, esse acompanhamento, não é tão fácil, assim, você ter num serviço, nossa, a gente tem uma, a gente tem essa particularidade de poder ter esse, esse privilégio, né, de poder fazer ecofetal em todas as pacientes, mas a senhora lembra mesmo que até pouco tempo atrás a gente fazia, recebia pacientes até de outros centros terciários para a realização de eco, né, então, assim, eu acho que talvez a dificuldade mesmo. É, mas eu digo pelo ultrassom, seria uma medida ultrassomográfica do septo, é bem mais simples, né? Porque realmente o eco é complicado mesmo, mas a medida ultrassomográfica. É, eu não sei te responder porque que isso realmente não pegou, né? De fato, é um... Fato é que não pegou mesmo, a gente nem sabe muito bem porquê, né? Sim. E é, e eu considero um exame interessante. É muito interessante porque ele reflete não só o hiperissulinismo, como, por exemplo, a melhora. Sim. A redução do septo quando há uma melhora, sabe? Não sei por que que isso não pegou. Mas eu... Podemos estudar isso, né? Eu tendo a achar, professora, que é pela dificuldade mesmo, assim, da segurança das pessoas em fazerem a medida, em se sentirem realmente seguras de que a medida está correta, né? Pelo treinamento mesmo, assim. E também, assim, pela... Talvez porque isso não tenha sido protocolado também, né? Assim, até então, né? Agora, em relação à vitalidade fetal, o que a gente pode dizer é que o melhor método de avaliação de vitalidade fetal no diabetes é, de fato, é o controle glicêmico, né? Se você tiver uma paciente com bom controle glicêmico, e uma paciente que percebeu, se acostumou ao padrão de movimentação fetal daquele feto, né? Através do mobilograma, a gente ensinar as pacientes a fazerem mobilograma, explicarem para elas a importância do mobilograma, e o mobilograma associado com esse controle glicêmico adequado, de fato, é isso que a gente pode dizer aí como o padrão ouro, né? Na vitalidade fetal. Porque realmente o perfil, a gente sabe que ele não vai te dar, né? Às vezes o pé está respirando demais, ah, que ótimo, né? Não, mas ele está respirando demais porque está hiperglicêmico. Ah, não, mas está mexendo demais, que bom. Não, mas está mexendo demais porque está hiperglicêmico. Então, ah, não, fiz um perfil oito em oito, que bom, vou comemorar e vou comer uma torta da falinha inteira, né? Fiz uma propaganda aí. Aí se depara com uma morte súbita, aí pronto, né? Exatamente. Então, é aquela questão assim da gente... Isso é importante a gente dizer para o paciente também, né? Olha, está bom agora, neste momento. E está bom porque o seu controle está bom. E aí manter o controle glicêmico, né? É o ideal. E o mobilograma é muito interessante mesmo, né? Considerando aí diabetes, né? Agora, também, só lembrar da importância que a gente tem do Doppler, né? Que a gente fala assim, ah, não adianta, não adianta, não adianta, mas assim, lembrando que em pacientes com vasculopatia, né? O Doppler é um exame interessante. Você pegar aquele grupo dos pacientes com a nefropatia diabética em que o feto, na verdade, ele tende a fazer SIUR em vez de macrossomia, né? aí nesse tipo de paciente aí o Doppler passa a ser um exame interessante para avaliar o compartimento vascular, né? Assim, essa questão aí da vasculopatia. Mas, de fato, seria muito interessante que a gente tivesse um exame, né? Que pudesse assegurar a vitalidade fetal no diabetes e nós não temos. é por isso que essa fase aí entre 37, 38, 39 semanas gera muita ansiedade, né? No acompanhamento dessas gestantes, mas a gente tem que lembrar que essa ansiedade, ela não pode fazer com que a gente troque um problema pelo outro, né? Ou seja, opte por uma interrupção intempestiva que pode resultar aí numa membranilina, né? e aí outros problemas aí do que o diabetes pode cursar com, né? Sim. E a última pergunta para a gente poder finalizar, alguns professores tiveram que sair porque eles têm reunião da Câmara agora, nove e meia, então eles saíram da, inclusive a professora Euro, né? Que é a nossa atual chefe. A Nina pergunta, né? Assim, que é uma realidade mesmo que isso acontece, que muitas vezes a gente recebe gestantes sem diagnóstico durante o pré-natal de diabetes gestacional, mas com uma glicemia de jejum acima de 92 no primeiro trimestre e não fizeram confirmação depois dessa glicemia e muitas vezes já chega com com o TOTG normal, né? Que nesses casos, como, né? Vocês sugerem como deve proceder, né? Considera o diagnóstico de DMG, O TOTG normal é sem fazer dieta? Pois é, aí eu não sei, né? Sim. Essa que é a questão. É, eu acredito. Bom, Camila, vou deixar a Camila falar, né? Eu acho que a gente tem a... a gente concorda muito com isso. Eu acho assim, isso aí, inclusive, justifica a nossa posição, né, Schneider, de confirmar o jejum. Já para a gente não cair nessa questão. Porque realmente, então, se aquele jejum inicial ele era maior que 92 e aí ao longo, né, com o passar aí, eu vou fazer o rastreamento lá com 24 semanas e vem o TOTG normal, né? Nada foi feito com aquele jejum, não é isso? O que eu estou entendendo é isso. Nada foi feito, não foi considerado aquele jejum, foi ignorado. Então, assim, também não foi proposta nenhuma intervenção. e aí no rastreamento vem o TOTG absolutamente normal, inclusive com o jejum, né? Então, certamente, aquele jejum não era real, né? Claro que se eu tenho um jejum de cento e poucos, né, eu vou tentar entender o que aconteceu, né? Alguma coisa deve ter acontecido. Então, ou essa paciente mudou os hábitos alimentares, emagreceu, às vezes ela teve, né, uma hiperemese gravídica, perdeu muito peso, ou ainda não recuperou, tá com sintomas de asso intestinais, tá alimentando menos, isso acontece. E ela teve uma perda de peso que talvez já tratou aquela hiperglicemia inicial que ela tinha, né? Agora, se ela é uma paciente que não tinha um risco muito aumentado mesmo pra ter uma desglicemia prévia à gestação, era um valor de jejum ali limítrofe, né? Eu não sei como é que foi o jejum dela, se aquele exame foi adequado, né? Principalmente se ele foi um exame muito precoce, e depois eu tenho um TOTG muito normal e aí é importante também eu perguntar pra aquela paciente em que situação, em que condição que o TOTG foi feito, né, gente? Porque todo mundo, até pessoas próximas aí a nós, né, quando vai fazer o exame, qualquer exame laboratorial, dá aquela caprichada, né, na dieta, porque vai colher o sangue. Então, a pessoa teve uma mini dieta uma semana antes porque ela ia fazer o exame. Então, isso tudo a gente tem que olhar e levar em consideração. Mas se aquele teste foi feito em condições normais, a paciente não mudou nada dos hábitos dela pra poder realizar, né, aí eu não vou considerar diabetes estacional mesmo, não. Eu vou duvidar e questionar mais aquele primeiro exame lá. E aí, talvez, se eu tivesse confirmado ele naquele primeiro momento, eu não teria tido, né, essa dúvida. Agora, o que a gente não pode fazer, Nina, é simplesmente, tipo assim, olhar o exame do TOTG, né, o TOTG, os três valores que estão normais, e falar assim, ah, tá tudo normal, fica tranquilo, sem ter essa conversa com o paciente. Porque, às vezes, essa dieta dela é que real, assim, se ela estiver fazendo dieta, o que eu tô querendo dizer é exatamente o que a Camila acabou de falar. Se ela estiver fazendo dieta mesmo, então, esse TOTG não era nem pra ter sido feito. porque ele tá sendo feito em condições não ideais, né? Então, isso aí é importante perguntar, né? Realmente, conversar assim, o que que você está comendo? Porque, às vezes, a paciente fala pra você que não tá fazendo dieta, aí você pergunta o que que ela tá comendo, ela tá fazendo dieta. E vice-versa, né? Às vezes, ela fala que tá fazendo dieta, você pergunta, ah, dois pãezinhos de manhã, dois pãezinhos à tarde, né? Franceses, né? Tipo. Então, isso aí é importante a gente conversar, né? E estar atento. Uma coisa também que eu acho que é importante falar, né? Que, assim, mesmo fora do contexto de gestação, o TOTG, ele é um exame complicado, né? Ele não tem uma reprodutibilidade, assim, excelente, né? Ele tem uma variabilidade ali mesmo do teste. e quando a gente vai estudar sobre o teste, a condição ideal de realizar o pão dele, né? É colocado isso fora do contexto de gestação, né? Que eu tenho que ter três dias prévios à realização do exame de ingestão normal de carboidratos, onde eles colocam pelo menos 150 gramas de carboidrato dia, né? Exatamente por quê? Porque se eu reduzo muito essa ingestão, eu vou estar falseando o valor do meu teste. Se eu reduzo e mantenho essa redução até o final da gravidez, ok, né? Aquilo ali vai estar reproduzindo aquela realidade atual. Mas se eu fiz aquilo ali só naquele período do teste, depois eu volto a comer de novo, a ingerir mais carboidratos, né? Eu vou estar depois e perglicêmico e achando que tá tudo bem, né? Ótimo, entendi. Gente, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Sei que vocês estão bem em cima da hora. Pode fazer. Só pra finalizar aí. Meu nome é Bruna, viu? Prazer pra quem não quer. Camilo, professor Chinabe. Eu queria saber em relação àquele TOTG que a gente diagnostica um DEMI prévio, né? Que vem algum valor acima de 200. Nesses casos, vocês já começam a insulina direto, começam a tratar direto ou vocês dão tempo pra fazer dieta, fazer curva glicêmica, assim, né? Monitorização glicêmica ou vocês tratam como um DEMI prévio de cara? Bom, eu acho que aí vai depender muito do jejum, né? Então, vai depender de como é que tá o jejum daquela paciente e uma ferramenta, né? Que a gente tem ali no hospital, que eu acho que é um privilégio, assim, que a gente tem, né? Essa facilidade de ter essa conduta rápida, que é avaliar uma glicemia capilar ali na hora, né? Exatamente pra você ter uma noção de como que tá, o que que a paciente já, como é que tá a alimentação dela. Então, assim, se é um valor que tá alterado, mas é uma paciente, por exemplo, que tem muitos erros alimentares, eu faço uma glicemia capilar ali na hora, ela não tá tão alta, que eu vejo que existe um potencial de ter uma melhora e um controle só com a dieta, eu dou uma chance pra essa paciente aí, por exemplo, de uma semana pra reavaliar, né? Muitas vezes, eu não vou conseguir segurar muito tempo, não, a grande maioria da gente vai acabar insulinizando aí. Agora, se é um valor que veio muito alto, com um jejum alto, né? Eu faço uma capilar ali na hora, realmente, tá alta, aí a gente acaba realmente tendo que insulinizar, nem que seja uma insulina terapia basal primeiro, né? Focando primeiro o jejum, pra depois eu associar pra onde é alto. Eu sou sempre da opinião, gente, assim, eu gosto de escalonar de menos pra mais, né? Quando eu acho que tá precisando realmente de uma coisa mais urgente, mais agressiva, eu preciso internar essa paciente. Por quê? Porque se eu passo uma dose alta de insulina ali, pensando num cenário pior, e essa paciente, de repente, não tá precisando de tanto, ou ela tá com a dieta tão errada, que na hora que ela começa a melhorar esse controle, essas glicemias já caem muito, e eu faço uma hipoglicemia nessa paciente, eu praticamente perdi a chance de tratá-la, porque ela vai ficar tão preocupada, com tanto medo de uma próxima hipoglicemia, que a gente queima a largada ali. Então, eu prefiro sempre começar com uma dose menor e ir aumentando gradualmente, quando a situação permite, né? Se eu tiver que fazer uma intervenção ali mais agressiva, é melhor internar mesmo pra poder avaliar. Joia! Eu acho que ela perguntou e caiu a conexão dela. A gente me escutou. Foi mesmo, foi engraçado isso. Mas a gente fala com ela. A gente fala com ela depois. A gente responde. Então, muito obrigada a vocês dois, né? É excepcional a discussão, a gente sempre tem uma manhã sexta-feira muito produtiva, e essa foi excepcional, falei que sempre a Camila supera, né, Schneider? E você, eu nem falo, né? Admiração gigante. Mas, muito obrigada a todos, né? A gente pode estar novamente na segunda-feira. É um privilégio a gente poder contar Privilégio, nossa senhora. Você vê que a pessoa sabe, né? A gente vai postar essa aula. Poder contar com vocês, né? E de ter tido influência aí na minha formação, né? De pessoas aí tão queridas e de tanto saber, né? Isso aí eu também muito a vocês. A gente posta, então, e eu mando até um link para você, viu, Camila? Se você quiser depois, né? Você até compartilhar com alguém da endócrino mesmo, né? Alguém assim que vocês queiram, né? Aí vocês poderem ter o link do canal. Tá? Mas, muito obrigada a vocês e uma ótima sexta-feira a todo mundo. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.